Contar, apita o árbitro, tá, valendo! Ibadinho, atenção, Henrique Almeida pediu, gelado, se precipitou! Envolve o lance, abre com a perna direita, soldou em cima do mérito, foi até a linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, olha o gol do Havaí! A bola vai pra linha de fundo! Tenta tirar, Léo Duarte, a bola foi pra Eduardo, Eduardo pegou, correu, cruzou, jogou na ponta esquerda, a bola foi entrando pro gol, vale o gol, vale o gol, Dani! Eita, mata uma bola difícil, o Raninho cortou pelo meio, correu, cruzou, jogou na grande área, vale o gol, goleiro, defendeu! Quatro, e o Havaí desce outra vez, bola pra Felipinho, armou, voltou pra Demilson, vai bater pro gol! Gol do Havaí! Danilson! Ele pega fora da grande área, a bola toca na entrada e antes de entrar ele faz o primeiro! A derrota parcial do Vila, vamos 1x0, crona, confiança, qualidade de segurança, crona, é show! E vem o Havaí de novo, na saída, saiu o goleiro dele! Indivídeo gravado, vem Léo Duarte, vai ter cruzamento na grande área, o gol do Vila, pintando, bola cruzada, fechadinha, parede! Vem, 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 o gol chama a bola, a bola chama o gol, bola cruzada, fechada pra Dona, meteu a cabeça na bola! A bola subiu, no meio, a bola foi em cima do Benilson, furou, furou, Rafael Donato, olha a outra vez! A Tavael invadiu a procura do segundo, bateu pro gol! A grande área caiu pra dentro da pessoa, ela volta pra parede, parede foi, bola cruzada pra dentro da pessoa, meteu a cabeça na bola! A bola é colocada, Panaminho, Panaminho toca a bola, recebeu, Panaminho vai bater pro gol, na grande área, que toque! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, goleiro defendeu, bateu, de novo, bate na zaga, sai do gol! Vila Nova nada! Olha o Havaí, bola pro Natanael, correu, cruzou, jogou na grande área! Empurra pela direita, o Luan Christian vai pra passe da bola, olha o gol do Vila, vai bater pro gol, bateu, defendeu, goleiro, caiu o Dantas! Caiu o Dantas! Gol! Caiu o Dantas, o martilheiro, o iluminado, caiu o Dantas, empata o jogo! Ele trabalhou, meteu pra Marcelinho, correu, cruzou pro gol! A bola tocou na traga e deu dentro da parede, meteu a cabeça na bola! Abre pra direita, meteu pra parede, atenção, vem parede, linha de fundo, bola cruzada, a bola aqui, gol! Olha o gol, olha o gol do Vila, gelado, bateu, a bola subiu!